Bem, mais adiante eu vou mostrar para vocês que os Layer Styles que eu vou aplicar no texto também servem para serem aplicados em camadas, ok? No caso, nós vamos aqui no Layer, Layer Styles, e eu tenho aqui uma lista com uma série de atributos que eu posso aplicar no meu texto. Vou começar pelo Drop Shadow, não consigo visualizá-lo aqui porque é uma sombra, eu tenho que tirar meu fundo e eu posso ver que foi aplicada uma sombra no objeto texto, ok? Que características tem esta sombra? Em primeiro lugar, podemos variar a intensidade dessa sombra. O Use Global Light eu vou explicar mais tarde. Quando eu falar de atributos de objeto, ou seja, ela pode receber uma luz que eu posso acender aqui no ambiente. Veremos isso mais tarde. Posso variar o ângulo em que essa sombra é projetada. Posso variar a distância em que a sombra se projeta também. Tamanho da sombra, ou seja, mais densa ou mais desfocada, e também se ela vai ter ou não algum ruído, ok? Muito bem. Posso clicar no Drop Shadow e dar um Delete. Pronto. Resetei a minha condição original, o meu texto, e posso aplicar um outro efeito. Vamos novamente, Layer Style, Inner Shadow, que é uma sombra interna à letra. Também posso mover a direção, posso diminuir um pouco a característica da sombra. E vou novamente dar um Delete e resetar o meu efeito. No próximo efeito eu tenho Outer Glow. Neste caso, eu vou habilitar o background preto para que eu possa ver melhor o efeito que eu estou utilizando, ok? Este efeito é uma primitiva de Glow. Na verdade, a gente pode usar um efeito Glow aqui, que é muito mais complexo. Eu vou mostrar para vocês no momento oportuno. Mas aqui ele é uma ferramenta que permite que a gente faça alguns pequenos ajustes. E possa ter uma característica de brilho no meu efeito, ok? Bom, vou deletá-lo novamente, Delete. E vamos para mais um efeito, Layer Style. Bom, o Inner Glow é uma coisa semelhante. Em branco eu não vou vê-lo. Mas vamos para algumas outras ferramentas aqui. O Bevel é uma ferramenta que eu uso bastante. Bevel é um emboss. Precisamos fazer alguns ajustes aumentando bastante o size, o tamanho do Bevel. Ele dá uma espécie de uma metalização na imagem. Isso é interessante. Ele tem também outras características. Pode ser um chisel ou um chisel um pouco mais soft. Enfim, para cada caso você vai ter um ajuste específico para essas ferramentas que melhor se aplica, ok? Vou dar um Delete novamente. Vamos mais uma vez a ferramenta Layer Style. E, bom, satinho, nós temos uma textura que eu posso escolher. Vou abrir um pouco aqui o menu e mostrar aqui. Posso fazer alguns ajustes nessa textura. Delete mais uma vez. Vamos ao Layer Style outra vez. Temos Color Overlay. Esta ferramenta eu uso bastante porque ela me permite, mantendo a cor original do meu texto, criar uma nova cor sobre essa camada. Então, é uma ferramenta muito útil que depois eu vou mostrar para vocês que ela facilita a escolha de cores que a gente pode aplicar sobre uma camada. Muito bem. Eu posso fazer uma alteração na cor. E modifico, assim, a cor do meu objeto. E uma das características desse Color Overlay eu vou ver mais tarde, que é o seguinte. Ele tem também todos os Blending Modes. Ou seja, ele tem a possibilidade de você aplicar não só uma cor chapada, mas efeitos que podem mostrar ou não as características de textura que existem por trás do objeto em que eu estou colocando esse Color Overlay. Ok? Nós vamos ver isso mais detalhadamente mais tarde. Mais uma vez. Color Overlay. Delete. Vamos ao Layer Style. Gradient Overlay é outra ferramenta que eu uso bastante. Se eu somá-la, por exemplo, que todos esses layers, eles não só são intercambiáveis, como eles são componíveis. Ou seja, você pode ter mais de um desses efeitos aplicados no meu texto ou na minha camada, de forma a criar um resultado gráfico interessante. Neste caso aqui, eu estou usando o Gradient Overlay, um Gradient Overlay comum. Vou abrir, posso fazer edições nesse meu Gradient Overlay. Por exemplo, ajustando a ponto do meu degradê. E eu pretendo voltar mais algumas vezes nessas ferramentas de Layer Style, porque você pode usá-las não só para melhorar o acabamento gráfico do seu texto, mas como você pode usá-la para muitos truques que mais tarde eu vou apresentar para vocês. Ok? Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado.